Eu vou te ensinar um chá hoje, que você vai acelerar o seu metabolismo e ainda vai queimar gordura duas vezes mais rápido enquanto você dorme. Mas como? Quando você toma esse chá, você aumenta a temperatura do seu corpo, praticamente forçando o corpo a acelerar o metabolismo. E acelerando o metabolismo, você gasta mais energia no dia a dia e consequentemente queima gordura localizada. Meu nome é Anuta Andressa Reis, eu tô aqui pra te ajudar. Então já vamos lá pra receita. Anota a receita do chá e primeiro você vai esquentar a água. Quando começar a fevereiro, você desliga. Adicione uma colher de sobra de coco, uma milhão e uma espremida e deixe a indução por 5 minutinhos. Esse chá faz parte do pack de chás metabólicos que eu desenvolvi. Com mais de 30 receitas de chás pra limar gordura, um chá pra eliminar a vontade de comer doces, chá pra efeito sanfona, explosão de colágeno, bloqueador de gorduras e chá pra ajudar a delinear o seu corpo. Tudo isso por apenas R$ 47,00. Enquanto durar as minhas compreensão, clique aqui no botão sai pra mais e garanta o seu pack de chás metabólicos agora mesmo, antes que acabe.